64 anos do círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus. Toda uma programação será desenvolvida. Nós vamos conversar com a irmã Jane Cleide, que dá detalhes de como essa programação será vivenciada para os irmãos aqui de Assum. Olá, Jarbas, tudo bom? Pessoal, passando aqui para convidar todos vocês, né, que estão nos ouvindo, a fazerem parte desse grande evento, que na verdade é um evento tradicional da Assembleia de Deus. Todos os anos a gente comemora, sim, o aniversário do círculo de oração. E este ano o círculo de oração está fazendo 64 anos. E a gente quer convidar você que está nos ouvindo a participar. Nós teremos uma programação elaborada com muito carinho, né, irmã Fatma? Trouxemos aí Raquel de Lima, né, Raquel de Lima e Banda, que ela é de João Pessoa. E na pregação, Miriam Santos de Recife e irmã Carla Luciana de Natal. Então vai ser dois dias bem intensos, né, de muita programação, de muita oração, muito louvor e você que está ouvindo é o nosso convidado especial, né? Qual é a função do círculo de oração, irmã Fábio? Bom dia, Jarba, bom dia a quem está ouvindo esse programa. Eu quero dizer que é uma função muito importante, pois trata-se de oração, né, é um quadro onde as mulheres da Assembleia de Deus se reúnem semanalmente, de segunda à quinta-feira e o sábado, com exceção da sexta, em oração para interceder por todas as causas. E a oração é uma base da sustentação do povo de Deus, né, que sem oração fica difícil. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a gente vê muito até pessoas que não são crentes, quando passam por alguma situação difícil, geralmente a Igreja Assembleia de Deus se levanta em oração e milagres têm acontecido, né, irmã? Com certeza, como você já falou, a oração pode muito em seus efeitos, porque sem a oração a gente sabe que ficamos muito vulneráveis e a situação tem ficado difícil para muitos, né, de uma forma geral, ela tem se complicado. E a oração, ela tem sido isso que eu já falei, uma base para transformar situações difíceis em resoluções, porque Deus, Ele é especialista em resolver causas impossíveis. Jane Cleide, esse evento acontecerá na própria, do próprio Templo Sede, e qual será a data, irmã Jane Cleide? No Templo Sede, né, nos dois próximos, 29 e 30, agora de novembro. E assim, reforçando o que a irmã Fátima falou, não apenas convidar para o evento que acontecerá no dia 29 e 30, mas também para todos os dias da semana em que a gente atua como circo de oração, que é de segunda a quinta e no sábado, com exceção da sexta-feira. Porque a gente deve ter, como você falou, mesmo disse, a oração pode ir tudo em seus efeitos. Então, você venha para entregar suas causas ao Senhor, né, você tem de segunda a quinta-feira e o sábado para escolher um dia para se encaixar, onde a gente vai estar lá distribuído, não apenas no Tempo Central, mas em todas as congregações das Assembleias de Deus espalhadas aí na cidade, você tem essa porta de refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na angústia e na hora também de agradecer, né, porque devemos buscar o Senhor para pedir, mas também para agradecer. Então, todo mundo aí convidado.